Oi, pessoal. Rádio Quarentena, dia 339, quinta-feira, dia de MPB. Então segura essa pérola lindíssima da música brasileira. Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite? Dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser. Na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite, nos bares Onde anda você Obrigado, pessoal. Boa noite e até amanhã.